Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Demorei um pouquinho, né? Porque eu fui fazer um lanchinho. Eu vou fazer três previsões para o Brasil, para o mundo, que me chamou muito a atenção. E eu fiquei assim, Jesus, toma conta. Gente, olha só. Uma das previsões que eu vi, né, para o Brasil e para o mundo, me chamou muito a atenção. Muito bravo. Muito bravo mesmo. E isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Outra previsão que eu tenho, gente, eu não queria fazer essa previsão aqui. Tá travando um pouco, porque aqui tá dando temporal. Gente, aqui tá chovendo muito e tá dando temporal. Chovendo muito não, aliás. Vai dar temporal, porque tem uns assobios assim de... Eu tô de cropped, tá, gente? Porque não tem roupa que comporte mais a gordinha aqui. Não adianta. Deixa eu fazer outra previsão que eu vi na minha cabeça. E que me chamou muito a atenção. Eu vou tentar falar para vocês de uma forma mais leve, tá? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês... Tá travando, gente? Qualquer coisa eu entro de novo, tá? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que... Sobre a carne? Então. Eu falo assim porque eu tenho muito medo que derrubem a minha live, né, gente? Porque cada vez que eu começo a abrir os olhos de vocês... Não sei se vocês já perceberam, né? Cada vez que eu começo a abrir os olhos aqui de vocês... As coisas começam a... A live cair. Eu vejo... Como se... Tivesse um lugar muito famoso... Que está recebendo carne... Agora... Eu não consigo dizer para vocês... Se... Eles sabem... Que eles estão recebendo isso... Ou se eles estão recebendo... E eles... Sabem... Tá? Gente, vocês têm noção... Eu já vou falar a primeira... A previsão que falhou, tá? Deixa eu só terminar essa... Vocês têm noção... De que a gente... Pode estar comendo carne... E nem sabe... Ai... Eu chego... Me dá um embrulho no estômago... Douglas... Fecha a janela aqui para mim, por favor... A gente está um temporal aqui... Que vocês não têm noção... Espera aí que eu vou fechar a janela... Que eu acho que eles estão lá embaixo... Espera aí... Davi... A mana está na live... Sobe aqui e fecha a janela... A mana está no temporal... Gente... Aqui tem um temporal... Que vocês não têm noção... Antes... Ó... O pessoal que está comprando agora... Da promoção... Eu vou captar a energia de vocês, tá? E vocês sabem que as previsões... Ultimamente estão de arrepiar... Fecha ali, ó... Então... Fiquem comprando aí... Que não importa... Se tu comprou... Desde que a live abriu... Não importa... Eu vou conseguir captar, tá? Deixa eu só falar uma coisa para vocês... Eu vou abrir as cartas agora... Sobre esta previsão que eu fiz, tá? Sobre carne... Carne... Nossa, gente... Meu Deus... É incrível... Porque nós estamos falando de carne... Né? E apareceu ratos e foi-se... Meu Deus, gente... Eu fico muito mal... E com muita ânsia de vômito... Quando... Ai, gente... Meu Deus do céu... Vocês não tem noção... O que eu sinto... Quando eu vejo essas previsões... Vai vir as mídias... Tá? Vai demorar um pouco... Mas isso vem as mídias... Nossa, gente... Eu fico assim, ó... Chocada... Porque assim... Eu já não gostava de carne... Antes... Agora piorou... Só que o ruim... Vocês não veem... Mas eu vejo... É a coisa mais horrível, gente... Essa sensação... Sabe? E eu vejo que é algum tipo de lanche... Meu Deus... Misericórdia... Então, assim... Chai... Mas como é que a gente vai saber? Primeiro... Que nem eu sei... O local exato... Porque não é me colocado... É... Não é me colocado o lugar... Se não eu falar... Vocês sabem que eu falo, né, gente? Depois... Só Deus... Pra me livrar das bombas daí... Mas sim... 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 Tá? Gente... É... Tem uma outra... Eu já vou começar a fazer previsões pra vocês aqui... Corre... Aproveita, gente... Compra agora... Tu vai estar concorrendo a um pico de mil reais... Tá? Vale super a pena... E eu vou daqui a pouco já captar tuas energias aqui... Só deixa eu fazer bem rapidinho... Essas previsões para o Brasil e para o mundo... Pra eu poder ter... Coisa... Tem uma outra visão que vem na minha vida... Na minha vida... Na minha evidência... Que é o seguinte... Vocês lembram... Eu não sei se já abriram... Mas eu vou falar o que eu tô vendo, né? Vocês viram que... Aquela carta da Elisabeth que ela deixou e tal, tal... Não abriram... Não abriram, eu acho, né? Porque assim... Eu acho que não me abriram... Porque a minha evidência... Me diz o seguinte... Que quando aquela carta ser aberta... Vai chocar muitas pessoas... Eu vejo essa carta sendo lida... Tá? E trazendo um grande alvoroço... Um espanto... E se vocês procurarem... Nos vídeos antigos assim que eu tenho... É... Eu falo sobre o que tem dentro dessa carta... Eu acho que eu fiz ano passado ou ano retrasado... Então... Se vocês dão uma vasculhada... Um tour... Né? Pelo meu... Pelo meu Instagram... Vocês vão ver o que tem dentro... E vai vir a notícia... Ó... Eu vou falar agora mais um pouquinho sobre o apagão... Eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar... Tá? Eu tinha falado pra vocês ano passado desse apagão... Só que eu acho engraçado, gente... Que as pessoas... Elas só ouvem... Escutam... O que elas querem... E outra coisa que eu percebi também... É que o meu nome tem muito peso... Tanto pra coisas ruins... Quanto pra coisas boas... Eu vejo qualquer... Pessoa falando de mim... De qualquer vídeo... Qualquer coisa... Isso viraliza... Por que será? Porque o meu nome tem um peso muito grande... Independente se é polêmico ou não é polêmica, tá? Então, gente... Eu fico... Eu fico muito brava às vezes... Muito brava não... Mas assim... A gente se revolta um pouco, né? Porque eu passo... Faz uns 4 ou 3 anos que eu fico fazendo previsões aqui pra vocês... 99% das previsões já foram acertadas... E as pessoas vêm dizer que... Ai... Por que fui eu que fiz? Por que me encampinou? Ai... Que saco isso, né, gente? Deus... Mas... Mas enfim... Eu falei sobre esse apagão... E eu já falei pra vocês que... Quando acontecer esse apagão que está se aproximando... Vocês têm que se proteger... Principalmente quem tem dinheiro na conta... Quem tem dinheiro na conta... É porque assim... Se esse apagão der geral... Gente... Como é que a gente vai entrar no nosso sistema do banco? Que jeito? Não tem como... Por que que eu falo pra vocês sobre... Eu vou fazendo live e eu vou tirando os meus adereços... Que eu acho que a espiritualidade vai falando, né? Como é que você vai... Se alimentar? Bebê... Não é... Que vai faltar alimentos... E todo mundo vai morrer de fome... Não... Não... É o que eu falei pra vocês... Que vocês deviam ter um estoque de comida... De água... De vela... De álcool gel... De... De... De tudo... Por conta... Do que vai acontecer... Na minha cabeça de vidente... Dura de dois a três dias... Não mais que isso... Só que nesse dois a três dias... Pode ocorrer muita coisa... Gente... É... Eu tenho muita previsão assim... Hoje eu tava lá deitada dez minutinhos antes de entrar pra live... Eu acho que me veio de mais de cinquenta previsão... Mas só que eu não vou colocar aqui... Eu vou fazer no e-book... Porque eu percebi... Que por exemplo... Quando eu coloquei... O vídeo do sexo da Virginia... Que eu mandei pra uma amiga... Porque eu sabia que ia ter muita gente que copiava e colava minhas previsões... Eu não vi ninguém fazendo... Ninguém fazendo... Porque aí não tem de quem colar... Né, minha filha? Como é que vai fazer? Aí me vem com a história de que... Ah, eu previ não sei quando, não sei quando... Então eu vou botar tudo em e-book... Eu vou passar duzentas previsões em e-book... No próximo e-book que eu vou lançar... E compra quem quer... Porque assim... É muito ruim, sabe gente... Da gente... E outra coisa... Quando tu coloca uma previsão acertada aqui... As pessoas têm a capacidade de dizer... Que eu pintei o cabelo... Que eu coloquei uma unha e uma roupa de inverno... Pra dizer que eu acertei... Cês têm noção... Da loucura? E tem muita cosplay de Chaline... Um cosplay de Chaline... Tu peidou... Como eu digo... A pessoa diz que foi ela... Ah gente... Vai se catar... Me poupe... E ó... Eu vou dizer uma coisa pra vocês... Tá gente? Vou dizer uma coisa pra vocês... Eu tô quieta... Quietinho... Com todos os prints... Os papéis e tudo aqui... Só no bico... E quando eu... Vocês nunca me viram... Expor nada de ninguém, né... Mas quando eu expor... Vocês vão se chocar... Aí vocês vão se chocar... E é muito engraçado... Porque tipo assim... Gente... Não adianta querer roubar a minha mediunidade... As minhas previsões são certeiras... Que bom que Deus me deu esse dom... E graças a Deus... Né... Deixa eu só fazer mais uma previsão para o Brasil... Para o mundo... Que me preocupou muito... Que foi a questão de Israel... É como se... Tivesse... Um homem... Tá... Muito furioso... Revoltado em Israel... Declarando... No Brasil... E nós vamos levar um susto... Nós vamos levar um susto... Cuidado, gente... Vamos rezar pelo Brasil para o mundo... Tá... Vamos lá, gente... Agora nós vamos fazer aquele esquema... Que eu sei que vocês amam... E ó... Lembra o Roponopono? Eu quero trabalhar muito essa questão do Roponopono... Da Beth Russo... Que eu já falei para vocês... Que eu gosto muito dela... E o Roponopono, gente... É uma técnica havaiana... Que eu vou trabalhar muito em cima disso... Então vamos lá... Live abençoada... Sinto muito... Me perdoe... Sou grata... Eu te amo... Promoção abençoada... Sinto muito... Me perdoe... Sou grata... Eu te amo... Assim que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês... Dinheiro abençoado... Sinto muito... Me perdoe... Sou grata... Eu te amo... 108 vezes... Tu fazendo uma vez no dia... Minha filha... Tu é capaz de conquistar... Tudo o que tu quiser... O que as pessoas te falaram... Que você não vai conseguir... Que você não vai... Isso e aquilo é mentira... Você vai conseguir chegar onde você quiser... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Cinco anos que eu pratico o Ho'oponopono... E eu vou dizer uma coisa pra vocês... Ele é mágico... E eu vou criar muitas coisas pra vocês perante isso... Claro que... Eu já tenho um projeto montado... Eu já tenho um projeto montado... Que eu vou lançar agora... Tá? Depois do dia 10 de março... Mas eu nem vou dar sinais aqui... Porque se eu mexer com o olho assim... É capaz de dizer que o que eu vou fazer é o olho mágico... Ai... Eu já fiz... Porque... Eu não vou nem... Vocês nem tem noção o que que é... Que vai beneficiar vocês também, gente... Sim... Vai beneficiar vocês também... Só que eu nem vou... Meu Deus... Nem vou piar... Pra não desconfiar... Mas eu quero que vocês... Pratiquem o Ho'oponopono mágico... A frase é o seguinte... Eu vou explicar um pouquinho antes de nós começar a fazer as previsões... Eu já vi um monte de evidência do pessoal que tá... Que tá comprando... Agora... Tá? Tudo que tu... Primeiro tu vai começar... A falar o teu nome... Por exemplo... Tati... Vamos dar um exemplo que eu vi uma Tati... Tati abençoada... É... Sinto muito... Me perdoe... Sou grata... Eu te amo... Tu tem que começar a 108 vezes com o teu nome... Depois do teu nome... Tu vai fazer um objetivo... Combinado? Gente... Olha o que que eu pensei em fazer que me veio na cabeça agora... Eu vou dar uns minutinhos... Eu vou dar uns minutinhos pra vocês... Fazer o Pix da promoção... E o pessoal que tá caindo agora... O dinheirinho na minha conta... Eu vou lá pegar o nome de vocês... Pra fazer umas previsões aqui... Pode ser? Aí eu vou lá na conta... Coloco o nome bem certinho... Então aproveita e faz o teu Pix, tá? Quanto mais tu fizer... Melhor... Se tu fizer uma vez... Duas vezes... Eu vou te dar duas... Três previsões, tá? E eu vou lá pegar os nomes bem certinho... Nós vamos anotar aqui... Nós vamos anotar aqui certinho... E eu já volto aí... Que eu acho que fica bem legal... Sabe, gente? E não é assim, ó... Ai... Porque eu fiz e tu não fez... Isso... Como eu falo... É um bônus pra vocês... Então fica aí... Comprando... Fazendo... Que eu já volto... Eu vou anotar alguns nomes aqui... Eu vou dizer na live... Se vocês permitirem... Permitir, é claro... O valor é R$8,99... Tá? É uma pergunta... Ou... Também... Uma resposta... Do espiritual... Já volto aí, tá?